Boa noite, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, que a mão do Senhor Todo-Poderoso esteja guardando a sua vida neste momento. Eu vou falar a respeito neste momento de quatro jovens que tinham sua identidade fixa, seus nomes próprios, ao qual tentaram mudar, mudar sua história, mudar os seus princípios. Vou falar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A palavra do Senhor diz em Daniel 1, que no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiou a Jerusalém. E lá no versículo 3 vai dizer assim, Diz-se o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real quanto dos nobres, jovens nos quais não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em sabedoria, sábios em ciência, versados no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistir no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e na língua dos caldeus. E também no sete que vai falar, O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beuteu Cesar, a Hananias o de Sadraque, Misael o de Mesaque e a Zarias o de Abidinico. E interessante que tentaram mudar o nome de origem desses servos do Senhor. E o significado do nome de Daniel é Deus é juiz, Hananias, presente do Senhor, Misael, quem é igual a Deus, e a Zarias, a quem Jeová ajudou. Todos esses nomes com um significado muito forte. Tentaram mudar o nome deles. Tentaram impor a ração, que no caso seria o alimento diário deles de cada dia. Que seria, lá no versículo 5, o manjar do rei e o que ele bebia. Só que a palavra também vai dizer que Daniel assentou em seu coração a não se misturar com as iguarias do rei. Antes ele pediu que fosse alimentado com salada e água. A qual a palavra vai dizer que o Senhor fez com que ele achasse graça diante dos homens daquele palácio, concedendo ele a comer aquilo que ele propôs no seu coração, a não se contaminar com aquilo que é do rei. Com aquilo que era de outra cultura, que tinha os seus sacrifícios, as suas consagrações a deuses estranhos. E o que eu acho interessante é o significado de cada nome. Porque naquele tempo era específico cada nome ser dado aos seus filhos mediante aquilo que eles viviam naquele tempo, na situação. E o de Asarias é quem Jeová ajudou. E aqui mostra claramente que quando Daniel assentou em seu coração a não se misturar com aquilo que era do rei, Deus se manifestou. O seu nome não foi um nome em vão. Deus não te deu o seu nome por acaso. Então, mesmo que tentem apagar o seu nome, a sua identidade, a sua história, eles não vão conseguir. E outra, que você é marcado, é do lado de dentro pela presença do Senhor. E refletido por fora. Mesmo que tentem apagar quem você é, a sua história, aquilo que você tem plantado, lembra daquilo que foi primeiro plantado dentro de você. Que é a presença do Deus onisciente, onipresente e onipotente. E que você esteja nesse direcionamento do Senhor. Porque mesmo que tentem mudar a sua história, a sua vida, se você está na direção do Senhor, você vai romper com aquilo que eles tentarem colocar para você. Assim como Daniel, Ananias, Misael e Asarias. Eles venceram em terra estranha e ainda foram exaltados pelo poder do Deus vivo. Que Deus te abençoe e que você não se esqueça da sua identidade. Que é do servo do Deus vivo. Foi para isso que fomos chamados, servos do Deus vivo. Que Deus te abençoe e que te dê graça aonde quer que você esteja. Seja em terra estranha, seja em terra santa. Não importa, mas Deus está contigo. Que você seja abençoado nesta noite. Que você continue. Leia lá o livro de Daniel que você vai ver que é extraordinário o que o Senhor fez na vida desses quatro jovens. Amém? Que Deus te abençoe e te dê uma excelente noite de descanso.